Aproveitando aqui o embalo, então pessoal, nesta madrugada vamos continuar aqui com mais algumas aulas Agora então, 5 horas e 23 minutos da madrugada Eu gosto quando dá uma embalada assim, que daí eu já pego o fio da meada e vou embora Então é o seguinte, veja que bacana que é o que a gente já cadastrou aqui no nosso sistema Vamos só pegar aqui o nosso login e mandar gerenciar aqui o nosso website novamente Veja que eu já tenho aqui um usuário cadastrado E vocês se lembram então que antes aqui, na hora que a gente foi cadastrar aqui no usuário Veja que aqui ele pediu pelo menos 7 Veja que se eu colocar aqui então, vou botar aqui o meu filho Gustavo, certo? A senha então, vou botar aqui só Guto, certo? Vou botar aqui Guto, certo? E-mail, Gustavo, arroba, gmail, ponto com Pergunta Beleza, então, mandei criar aqui, certo? O que ele disse aqui? Password tem que ter no mínimo 7 caracteres e um alfanumérico, tá certo? Tu pode estar modificando, pessoal, essas configurações, tá certo? Então, o default aqui é 7 e um caractere requerido Mas tu pode estar modificando essas duas informações Então, bastaria você vir aqui, ó Aqui no webconfig E estar passando essas informações Por exemplo, então, o mínimo de campos requeridos, certo? Então, aqui nós temos o seguinte, ó Nós temos aqui um chamado aqui, min Requere Password Length Ou seja, o tamanho do meu O tamanho aqui do meu O tamanho, então, do meu campo Certo? Quantos que eu tenho Quantos que eu preciso ter, certo? Então, aqui vamos botar aqui a tamanho, querido Tu quer botar 8, tu quer botar 10, tu quer botar 6 O default é 7, certo? Vamos botar aqui 9, enfim, só para ficar diferente mesmo E aqui tu também pode estar passando, pessoal Uma outra variável aqui Aliás, um outro atributo aqui Para a quantidade, o mínimo de caracteres que não sejam alfanométricos Ou seja, fora do alfabeto e dos números inteiros Por exemplo, um símbolo, um jogo da velha Quantos? Então, o default é 1 Tu pode estar modificando, tá ok? Então, bota aqui mínimo Aqui tu só vai dizer que Então, aqui tu vai dizer o seguinte Nesse Nesse cara aqui Nesse nosso atributo aqui Tu vai botar quantos? O default é 1, tu pode estar botando 2 Certo? Bota 2 aqui E 8 aqui Certo? Por exemplo, aí tu já está dando uma Fazendo com que o cara seja obrigado a criar uma senha Então, aqui bem mais difícil, né? Certo? Se a gente vier aqui agora Vou tentar aqui botar, então, aqui Vou botar aqui, então A senha vai ser Gustavo Gustavo 1, 2 Certo? E botar aqui 2 2 símbolos aqui diferentes Então Gustavo 1, 2 E 2 símbolos aqui diferentes Vamos dar a criar o usuário aqui Opa! Vejo que aqui, então, agora Deu uma exceção aqui Ai, meu Deus do céu Nessa hora 5 e meia da manhã Me dá um erro Eu tenho que ficar pensando ainda O que aconteceu aí É para acabar, né? Meu raciocínio está bem fraco mesmo Aqui Até a voz, acho que você deve ter percebido Que está bem Fraquinho aqui Então, é o seguinte Bom Como eu só coloquei duas linhas Então, com certeza O problema deve ser Nessas duas linhas Tanto que se eu tirar isso aqui Com certeza absoluta Ele vai funcionar, né? Vamos Vamos voltar aqui Vamos clicar aqui Agora Vejo que Ok, vejo que 100% Certo? Vamos colocar ela de novo E é isso que às vezes Os alunos têm que fazer Testa Volta Vai Sabe? E aí Volta Vai para frente Ó Vejo que Aqui já Já fica claro Que tem erro Por quê? Porque ele não está mostrando O número dos usuários Certo? Então Aqui já Você vê aí Security Vejo que Olha aqui Pessoal Vejo que Agora ele está dizendo Com mais clareza Atributo Minimal Recured Password Length Não conseguiu Não existe Nesse atributo Aqui Certo? Ok Vejo Vejo como fica fácil De você Localizar Só tem que realmente Pensar um pouquinho Né, pessoal? Então Aqui É esse cara Aqui Ah Boca aberta Né? O cara Esqueceu o W Aqui no meio Então É para acabar Na visão da guide Se eu vier aqui Ó Já corrigiu Aqui Certo? Show de bola Fácil Mas é importante Até que aconteça Esse tipo de coisa Aqui Vamos aqui Gustavo Certo? Então Gustavo Um, dois E dei dois símbolos Aqui, tá? Gustavo Um, dois Dei dois símbolos Aqui E-mail Gustavo Tá? Ó Aqui, ó Beleza? Criei aqui Aham Agora ele criou aqui Show de bola Olha só Beleza? Aqui, ó Tranquilo Sereno Já tá lá Certo? Vamos vir aqui Vamos vir aqui Se a gente for olhar aqui O membership dele aqui Eles já estarão vendo aqui Ó Aqui, ó Temos aqui já Dois camaradas aqui Já Aqui, ó Temos aqui o Neri E temos o Gustavo Que show de bola, hein, gente? Meus amigos do céu Então, muito fácil Muito simples E, na verdade, a pessoa Tem que ir lá Tem que fuçar Tem que ir atrás do troço, tá? E aqui a gente pode estar colocando Outras propriedades Outros atributos aqui Por exemplo Se é permitido A recuperação de senha Pelo usuário, né? Tem aqui uma outra Um outro atributo aqui Chamado, então Enable Enable Password Com W, né? Password É com W Com isso aqui Se dizendo True ou false Certo? Então, estará permitindo Ou não Que os usuários Possam estar Recuperando A senha, tá ok? Então, é bem Bacana isso aqui Também pode dizer Então, se cada usuário Deve ter Deve informar Um e-mail único Sim ou não Certo? Então, ou seja Aquele e-mail Lá vai ser único Então, isso aqui Também pode estar dizendo Através do meu Require Como também Você pode estar Definindo o nome Da tua aplicação Deixa eu ver aqui Aplicação De autenticação Aplicação De autenticação Isso aqui, pessoal É interessante Esse nome aqui Para evitar, então Que aconteça Algum problema Por exemplo Vai migrar A aplicação De um servidor Para um outro servidor Então, com esse nome Aqui, então É apenas para evitar Problemas futuros Tá ok? Beleza Então, com isso daqui Pessoal Agora está Show de bola Aqui Se você tentar Cadastrar, então Um usuário Com menos de oito E com menos de dois Caracteres Que não sejam Afonuméricos Ele já Não vai permitir Show de bola Aqui Fácil Né? Sem problema nenhum Já temos dois usuários Cadastrados Você pode estar Gerenciando eles Por aqui mesmo Certo? Opa Mais o erinho Aqui Show de bola Então, está dizendo Aqui Deixa eu ver Bom Se você vier aqui Aqui, veja que Ele nem mostra Aqui o número De usuários Por quê? Porque estou Literalmente aqui Com problemas Ok? Eu gosto Quando dá esses problemas Aí que Aí que o cara Realmente vai Evoluir Né? Então, vamos ver Aqui exatamente O que está dizendo Aqui Security Problema está sendo Com o Enable password Está dizendo Que eu devo Setar ele Para false Ou Pegar um formato Diferente Eu vou Setar ele Para false Aqui agora Que quando a gente For trabalhar Com a parte Realmente Do Tá um Falso Aqui Quando nós Vamos trabalhar Com a parte Do De recuperar Senha Aí a gente Vem E aborda O que tiver Que abordar Tá pessoal Até porque Já passou Aqui de 10 minutos Aqui Senão a gente Vamos lá Deixa eu voltar Aqui Opa Continua com o erro Peraí Vamos ver Aqui Security Ah Vejo Olha só Vejo que aqui Agora já deu Outro erro Pessoal Mas vejo que Aí Quando tu começa A pegar o fio Da merda Dessas coisas Vejo que Aqui Tu veio aqui Tu viu que não tem O zero Aqui O um O dois Cadastrados Então tu sabe Que tá com problema Tu vem aqui E já verifica Que já vem Já olha O diagnóstico Aqui É o Require Unique E-mail Ah Claro Aqui na verdade É Requires Ok Vamos Vir aqui Agora Vou olhar Aqui Ó Zero Beleza Show Show de bola Perfeitamente Olha só Que bacana Gente Que show De bola Então É isso aí Na nossa próxima videoaula Então a gente vai Estar Continuando A gente vai estar Dando Continuidade A isso daqui Certo Então valeu pessoal Até a próxima videoaula Agora 5 horas e 42 minutos Da manhã Até mais E tchau